Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim compartilhar umas comprinhas que eu fiz, não são muitas, mas quero mostrar aqui no canal, né, pra mim já guardar. Comprei na Drogazil, gente, algumas coisinhas. Vou deixar o preço aí na tela. Peguei esse Rexona clinical de 55ml. Eu vi muita gente falando bem dele, resolvi comprar pra usar, pra testar, né. Comprei esse Supravit C-Kids, que é uma vitamina C pra Indele. Vou dar pra ela, né, pra ver se ajuda na imunidade. Porque a Indele, quando ela vai pra crete, ela já fica doente, gente. Olha, é incrível, viu? Peguei esse sabonete da Protex Creme, não sei muito bem como se pronuncia, de 650ml, que o meu acabou. E esse aqui eu vou colocar lá no meu banheiro já, pra mim usar, né. Vou ver o cheirinho aqui, que eu nem sei como que é o cheiro. Peguei assim, gente, nas cegas. E ele é bem cheirosinho, gente. Eu vou colocar lá no meu banheiro. E peguei também um... Na realidade eu pensei que era um antitranspirante aerosol, mas é um desodorante. Desse Nivea Man aqui. Eu vou dar pro meu filho esse aqui, que ele tá sem... Sem perfume. Então, enquanto o dele não chega, ele vai usando esse aqui, né. Mesmo. Bom, gente, na Cosmética eu comprei esse shampoo aqui, de broto de bambu, da Uribel. Ele já tem um condicionador também, do mesmo... Da mesma marca, né, da mesma quantidade. Agora eu peguei o shampoo pra fumar a duprinha. Peguei outro ronange desse aqui, ó. Que é o óleo de oliva, porque eu comprei um, coloquei no banheiro. Meu marido pegou, gente, pra usar e colocou até na mochila do serviço dele. Então, eu peguei esse daqui pra mim. Peguei essa paletinha da Melu, da Ruby Rose, de sobrancelha. É bem bonitinha. É tipo um vermelhinho, sabe, gente? Ela é bem linda, a mesma cor. Vem um pincel. E, gente, peguei essa manteiga de cacau aqui pra os lábios, né. Bom, gente, então foi essas comprinhas. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.